Muito complicado. Olha, nós vamos trazer agora aqui um influenciador, cada influenciador que a gente escolhe para a vida, hein? Pelo amor de Deus. Tiago Ferrari, de 35 anos, foi preso no centro de Fortaleza, capital do Ceará. Ele fez ao menos sete vítimas durante os estupros em série na capital e na região metropolitana, conforme a polícia civil. As mulheres têm entre 15 a 40 anos, e duas delas são mãe e filha. Os crimes sexuais ocorreram desde o dia 18 de fevereiro, nos bairros Barra do Ceará, Montese e Itaoca, na capital, no Cumbuco, em Calcai e na cidade de Itauã. A polícia tomou conhecimento dos casos após a denúncia de mãe e filha que foram atacadas pelo homem no bairro Itaoca. A investigação foi realizada pelo 5º Distrito Policial e a Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza. As imagens do momento da prisão do suspeito foram cedidas pela Secretaria de Segurança Pública do Ceará, já com o rosto dele borrado. Meu Deus do céu. Você sabe o que mais chama a atenção? Que nesses casos, em específico, o criminoso sempre tem ali uma vida de práticas criminosas idênticas. e eu não entendo por que criminosos como esse não permanecem na cadeia. Sinceramente, eu não consigo entender. Quer ver? Esse influenciador mora em Fortaleza e é natural de Minas Gerais. Ele possui antecedentes criminais por crimes sexuais em outros locais do país. O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de estupro, roubo e extorsão. Está vendo? Não era para estar em liberdade. Não era. Qualquer país sério do mundo, esse camarada estava preso pelo resto da vida. Não tem sentido, não tem cabimento. Mas nós estamos no Brasil. É o país do samba, do carnaval. Se vocês soubessem como o Brasil é visto lá fora, vocês teriam, assim como eu, vergonha de momentos como esse. Porque é triste ver como vem o Brasil. É muito triste como vem nós, os brasileiros. É muito triste. Por conta dessa impunidade gerada.